Tem aquele vídeo que eu pedi aí? Tem aquele vídeo que eu pedi? Então, ó, vamos ver o nosso ministro da ciência que tava triste pra caramba e preocupado com a saúde do povo brasileiro. Roda esse vídeo aí, deixa eu ver. Deixa eu ver o vídeo. Põe na tela grande! Tava preocupado com o povo morrendo. Vamos ver o ministro ontem. Roda aí o vídeo. Esse é o nosso ministro da ciência logo depois de ser demitido pelo presidente Jair Bolsonaro, daquela entrevista coletiva, se aplaudindo e depois cantando. Deixa eu ouvir, deixa eu ouvir. Esse é o nosso ministro da saúde e da ciência, que não era ele o ministro da ciência e da saúde, que tava tão preocupado com o povo brasileiro, já que ele achava que o trabalho dele era o maior trabalho do mundo, que poderia salvar vidas, ele quando sai do cargo deveria pensar, poxa vida, eu podia ter salvado tanta gente, mas me tiraram do cargo, eu tô triste, tô muito mal. Aí ele viver e não ter a vergonha de ser feliz, viver e não ter a vergonha na cara de gravar um vídeo desse logo depois de abandonar praticamente o povo brasileiro. Porque foi ele quem induziu o presidente a demití-lo. Essa é a grande realidade. Que era a entrevista que ele deu, foi pedir pra sair. Ou alguém tem dúvida disso? Então, ele abandonou o paciente e chutou o dono do hospital. Depois foi cantar com a turma dele aí. No mínimo, deveria ter a decência de se retirar pra casa e pensar, poxa vida, eu com o meu plano, que era um plano excepcional, eu que sou o novo Einstein, eu que sou o Hipócrates, o pai da medicina, poderia ter conseguido salvar tanta gente, vou triste pra minha casa. Não. Foi cantar. Mostra ele cantando de novo aí. Isso é falta de sentimento pelo povo, já que ele achava que ele e a equipe dele iriam salvar o povo brasileiro. Isso não é atitude de equipe que acha que vai salvar o povo brasileiro e que depois de demitido o chefe vai sair boa parte dessa equipe. Se não fosse sair na transição, porque eles têm que passar os dados que têm que passar e ver se estava tudo certo, se tinha alguma coisa errada. Eu já mandava todo mundo embora de uma vez. Essa é a grande realidade. Se eu fosse presidente, porque isso é uma falta de vergonha na cara, praticamente forçar o presidente a despedi-lo, e depois sair cantando, depois da entrevista sair cantando. Isso não é atitude de gente séria que está pensando no povo. Você acha que esse cara está pensando no povo? E em algum momento será que esse cara pensou no povo? Isso aí é revoltante. Isso é repugnante. Porque, acompanhe o meu raciocínio, eu sou um cara que acho que eu vou salvar o povo brasileiro. E aí eu chego à conclusão que eu vou dizer, ah, não dá mais para salvar o povo brasileiro, eu vou brigar com o cara que está lá na presidência da República e ele vai me mandar embora. Eu sairia dali chateado para caramba porque eu deixei de salvar o povo brasileiro. Eu pensando no povo brasileiro, ah, esse cara me botou para fora daqui e eu não vou salvar o povo brasileiro. O povo brasileiro vai morrer para caramba porque eu não estou aqui. Esse seria o raciocínio. O cara sai cantando, significa que ele nunca teve preocupado com o povo brasileiro coisa nenhuma. Isso é atitude de um cara que estava no cargo, de ministro da saúde, representando a ciência. Eu foco, ciência, foco, ciência. Aí, de repente, ele deixa de atuar no foco, na ciência e vai cantar. Isso é desprezo ao ser humano que ele acha que podia ter conseguido salvar. Eu não preciso dizer mais nada. Eu falei que não ia falar mais desse cara e não vou falar mais mesmo. Entendeu? Esse é o detalhe. E os caras da esquerda que ficam falando, ah, o cara está defendendo o Bolsonaro porque o Mandetta... Pô, vocês, outro dia, estavam metendo pau no Mandetta que o Mandetta mandou os médicos cubanos embora daqui. E, no fundo, até que vocês tinham razão porque os médicos cubanos estão lá no México salvando vidas. Mas foi o Mandetta que vocês ergueram a bandeira como, olha, o Mandetta o Mandetta é da esquerda e tal. O Mandetta mandou os médicos cubanos embora. Foi ele que mandou. Puxou o saco do Bolsonaro até outro dia metendo pau na imprensa dizendo que a imprensa atrapalhava o trabalho dele, que o presidente apresentava o exame dele se ele queria porque o presidente podia fazer o que ele quisesse. e depois sai cantando e cantando o Gonzaguinho ainda que era um cara que eu adorava uma música linda e que fica desprezível na voz dele e da sua equipe que simplesmente mostra o apreço que eles têm pelo povo brasileiro desse jeito aí. Esse é o apreço que eles tiveram pelo povo brasileiro. Porque se eu sou um cara que acho que vou salvar o meu povo e sou mandado embora da minha função eu saio chorando porque poxa vida eu ia salvar o povo brasileiro agora não vou salvar mais. Concorda comigo ou não? Olha, me dá o intervalo comercial e o merchandising porque eu estou enojado de ver esse vídeo aí.